A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que é possível a valoração da quantidade e da natureza de droga apreendida, tanto para fixar pena base, quanto para modular diminuição no chamado tráfico privilegiado. Com essa tese, o colegiado confirmou o entendimento anterior do STJ, endossado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga na fixação da pena base e na modulação da causa de diminuição, ainda que sejam os únicos elementos aferidos pelo juiz, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. O relator do habeas corpus, julgado no STJ, ministro Ribeiro Dantas, lembrou que a terceira sessão, em junho de 2021, adotou diretrizes específicas para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Entre elas, a da aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria. No entanto, segundo o ministro, o STF reafirmou à jurisprudência de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga devem ser levadas em consideração somente em uma das fases do cálculo da pena. Assim, Ribeiro Dantas propôs a revisão dessa orientação para a manutenção do entendimento anterior do STJ, endossado pelo STF. No caso em julgamento, o juiz havia afastado o tráfico privilegiado em razão da quantidade de maconha apreendida, 147 quilos. Ao aplicar ao caso a posição do STF de que a quantidade em si não basta para negar a minorante, mas levando em conta o volume expressivo da apreensão, Ribeiro Dantas reduziu a pena do réu na fração mínima prevista em lei de um sexto. Obrigado.